Oi pessoal, e aí, tudo bem? Como que vocês estão? Aqui estamos bem, graças a Deus, começando mais um vídeo aqui pra vocês, em um lugar diferente. Diferente! Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estamos bem, graças a Deus. Era pra ser um vídeo lá em casa, mas tá fazendo esse vídeo aqui porque o celular da Aline quebrou, né? A tela travou ali, né Aline? Queimou a tela, gente. A gente tava gravando um vídeo lá em casa e aí sem querer eu deixei cair o celular e ele bateu assim, de frente e quebrou uma parte e queimou quase a metade da tela. E o meu telefone do Rones, né? Não é pão de câmera, né? E nós viemos aqui em Turama, gente. Estamos aqui em Turama sim, né? Porque não foi em Tuitaba, né? De mais perto. Foi o aniversário de Tuitaba, feriadão lá, gente. Tudo fechado. Não tinha como a gente ir lá pra comprar um celular, né? E aqui, assim, Deus preparou o telefone certo, né Aline? Graças a Deus, deu tudo certo. E já pegamos ali, a gente tá gravando esse vídeo, vamos tá passando lá na Aline. Vamos mostrar meu pai ali também, né? Meu pai, a irmã Adriana ali. E também, gente, queria agradecer, né? O Deiber, né Aline? Que presenteou a capinha, a película do celular, né? O irmão Júnior ali que nós fomos na loja dele que tava aberta, né? E queremos agradecer. Muito obrigada. A loja do Júnior nós fomos ali, né? Tava aberta, né? Graças a Deus que era um sábado aqui gravando esse vídeo. E chegamos ali, tava aberta ainda, graças a Deus também, né? E... O nome da loja é Foxell. Foxell. Eu acho o endereço pra você na descrição aí, gente. Quem for de Turama, região, vai lá, a gente dá uma força pra ele. Super conta, né? Como diz, começando agora, vamos lá, né? Conhecer o trabalho dele, ele conserta o celular, tem capinha, tem variedade. Dá carregador, né? Vamos lá conferir. Gente boa, né? É, e um ótimo atendimento também, né? O Deiber, né? Que deu a capinha e a película pra gente. A gente vai tá deixando o canal dele na descrição do vídeo, tá? Tem canal também, né? Tem canal no YouTube, vamos deixar aí pra vocês. Ele grava lá. Pra vocês verem acompanhar ele. Ele grava o sítio dele lá também, gente. Vamos lá conhecer, dar uma força pra ele lá. E é isso aí, pessoal. Vamos lá mostrar a Adriana, né? Minha irmã Adriana, meu pai tá ali. Acho que meu avô tá ali, né? Vamos ficar passando lá no sítio da minha irmã Alha, né? Conhecer lá o sítio desse que eles compraram, né? E também, né, vamos estar mostrando a minha irmã ali dentro da casa dela, porque sempre ela chama a nós de entrar, nós sempre gravamos de fora, não é culpa dela não, gente. É porque nós gravamos aqui de fora mesmo, que lá é bem pequenininho. Vou mostrar pra vocês como que é lá dentro, viu? Então vamos lá. A gente tá aqui, ó. Rones. E aí, pessoal? Boa tarde. Como vocês estão aqui? Nós também, graças a Deus, estamos numa cidade conhecida, mas diferente do nosso Álvaro agora, né? Turama. Nem imaginava, né? Nem imaginava. Foi por última hora mesmo. Nós estamos meio descarreirados, mas bora lá. E era pra ser um vídeo de fogão de lenha, né, hoje, né, Aline? Era. Perdemos a parte do vídeo, né? Mas tá bom. E aí, Ronyer? Boa tarde, só tem seis. E o Paulinho? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Pergunta como que eles estão. Sei, então. Você vai perguntar porque tá cumprimentando de novo, não? Já cumprimentou no outro vídeo, né, que a gente tava gravando, eles sempre perguntam de novo. E aí, mas eu tô entrando. Pode entrar, Mário. Abre aí o portão, entra. Aqui, gente. É quase meia rua. Meia rua. É bem pequenininha aqui, ó. Bênça, tia Adriana. Deus abençoe. Espera que a Tati vai encher uma mão. Olha só, pessoal. Aqui já é a colinha. Ah, eu tô faxinando hoje. Faxinando? Hoje é folga, aí é dia de faxina. Bênça. Água louva. Deus abençoe. É bem, gente, porque é porque é mais velha, não? É porque é madrinha de casamento. Deus abençoe. Deus abençoe pra vocês. Bênça. Pessoal, tudo bem com vocês? É, é porque a gente tem que respeitar mais velha mesmo. É, eu tô faxinando aqui, tá tudo fujinho. Repara, não. Não, só vou mostrar rapidinho aqui, né, gente, tá? Obrigado, Díria. Tomou um café? Vem cá. Agora não, né? Quer pegar a cadeira? Você vai deixar, né? O que, amigo? O Cidinho vai ter que voltar pra buscar o telefone. E aí eu vou ver com o tempo. O Cidinho vai ter que passar lá pra mim, ó. Você conhecia, Díria, não? A tia, a tia, a tia já vai, tá? Você conhecia o lojinho ali? Da lancida? Uhum. A lojinha dele? A lojinha dele? A lojinha não. Focos, céu. Cartinha, é carregador. Não, não, tia. Deixa eu pegar um cartãozinho lá. Aqui, ó. É, vai lá. Dá uma força pra pegar. Ele tava baixando também aqui, ó. Focos, céu. Tá, vai ver pra senhora já. O último atendimento, né? Tartinho aqui da senhora. Pertinho. Pertinho. Capendo celular, troca de... Não sabia. É porque aqui já sai, já vai direto pro serviço. É pouco tempo que ele abriu também, né? É pouco tempo que ele abriu também. É pouco tempo que ele abriu também. Pertinho. Pra mostrar aqui? Hã? Pra mostrar aqui o seu apartamento? Tô, ó. Pode só. É uma coisa que ela... É muito pequenininha. Tem uma caminha aqui das meninas, né? Tem um banheiro ali, tem um quarto dela. Tem um quarto. É só desse tamanho. E na verdade, dorme nós três. É. Eu dormo aqui, dorme nós três tudo aqui. Na mesma cama. É bem pequenininha. Que aí lá é o ventilador. Meu pai tá aí? Meu pai acha que tá lá. Tá? Vamos lá mostrar rapidinho que nós vamos lá na área. Ele ainda conheceu o sítio do Deus. Vai lá, né? Tem que chegar de dia pra poder... Mostra lá o sítio. Como é que mostra o sítio de noite? Vamos mostrar lá, né? Então, vamos lá no vovotão, hein? Bora? O que você queria, nego? Mostra a tia. Ele tava aqui falando com a tia Adriana. Bora lá, então, no avô? Bora. Vamos ver se ele tá ali. Ixi! Olha o que que ele sabe fazer. Olha o que ele aprendeu. Não, olha aí. Ele tá no chão. Olha, vai de novo. É, Paulinho. Olha, pai. Oiê. Vamos torcer pra ele tá aí, né? Cheguei. Olha, ele tá aí. Mas tava ali no irmão junto da mansida, pra trocar o canal, pra pegar o telefone, né? É. Ai, ai. Tá prontinho já, pra igreja? Benção, tá, senhor. Meu pai aqui, gente. Boa noite. Boa noite, não. Boa tarde. Quase boa noite, né? Benção, vô. Que abençoe. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tô com a mão ocupada aqui, mas daqui a pouco eu dou um abraço ao senhor. Conheiro? Não. No celular. Tô segurando aqui o celular. Faz o celular. Vamos. Mas tá ocupando o corredor aqui. Oi. Meu Deus. Oi. Ó, todo mundo pra dar bem, é só. Vamos ocupar aqui o corredor. Tá com saudade mesmo? Uhum. O papai tá arrumado pra igreja, ói? Eu vou já tá indo pra igreja, pessoal. Deixa ele lá terminar de arrumar aí. Minha mãe trouxe algumas coisas aqui pra te driar, não? É, tem que abrir, machis, tomate, giló. Hum, tem até tempero. Ó, ó, ó. Gosto, hein? Nossa, que boníssima. Que cheiro. Antes de estampar, já senti o cheiro. Agida? É, nós tá gravando o vídeo. Não é nem mais da que vim cá hoje? Aí, o que eu pensei. Tá, tá colocado na vazinha lá, piquei tudo na sacola, peguei o tempero e ó, não é vazou. Fiquei aqui, pegar a loja aberta. Isso aqui eu gosto, hein? Machis. Demais. Chimó. Eu vou, ela já tá indo já pra nós topar o... De dia, né? É, pra poder mostrar um pouquinho lá. Pra pegar lá de dia. Se você falar do meu pai lá, eu vou dar com o suco aqui pra ele tomar no suco. Olha quem tá aqui, chupou a melancia, pessoal. É, o Paulinho chega lá, ele que ele... Diz que ele gosta de melancia, ué. Ah, ele tá zelando umas lacas, ele tá todo direto e vai lá no pésinho. Papai, é melancia da grandona. Eu não gosto não, chupou a força de um pedacinho. Vovô acertou, hein, Paulinho? Eu acho que a fruta preferida do Paulinho é melancia. Eu comprei o inteiro. Eita. Suco de tomarina, o que é entre? Eu comprei o inteiro, tinha metado pra África. O Gabrielzinho também gosta. A tia, África. Suco de tomarina. Esse é bom. Obrigado. Você mete, Paulinho? Bom, hein, suco de tomarina. Suco de tomarina. Não é, de gostoso? Suco de tomarina. Suco de tomarina, natural. É, direto da fonte esse, tia Adriana? Hã? Esse direto da fonte? Natural. Ó. Ah, esse aqui eu compro. Obrigado. Peladinho. Hã? Hã? Olha o que você estava aqui. Olha o que você estava aqui. Esse parque é onde é. Lá, com a feira lourada. Paz de Minas Gerais. Depois de Tuitaba. É, tem outra em Goiás, né? É, pai. É, pai. Ah, não. Ah, ele tá ficando melancia. Você gosta de melancia, né? Vídeo com cor de Goiás? É. É no rio Parandaíba? É, no braço dele. Ah, é perigoso, né? É perigoso, hein? Mas lá até cercado, né? As beiradas, tem uma proteção. É perigoso. Lá não vai facilitar, não. Caga um pulso. Tem onda. É, pai. Água. Ela vai ir lá, né? Prever o suco. Você fez o que? É, mas tem um pulo. É que, Paulinho. A mulher não gosta. Tem até pedra. É mesmo. Por isso você me deu, né? É bom o suco de tamarindo. E o Paulinho ainda tá comendo melancia. Eu comprei um ancio ontem. Eu guardei pro Paulinho. Eu falei... O vovô já sabia que você ia vir aqui. Não, eu sabia não. Deu certo. Eu chupava no mesmo dia? Metade? Uhum. Então já vai. Então, com benção. Que abençoe. Com a paz do Senhor. Pra vocês em Deus. Maravilhou? Paulinho, dá um abraço aqui, Paulinho. Porque se não chega de surpresa. É, não. É, você tá esperando a gente. Eu peguei o arroz, já o arroz, uma carne lá, um tomate, uma cebola pra ela fazer uma... Eu sei. Com a migalacó. É. Vamos lá, porque... Vai lá no Fabiano. Vai lá no Fabiano. Vai lá no Fabiano. Você vai lá? Você vai ver a Juju, então, né? Vai brincar com ela. Vai? Uhum. Então, bora, então? Deixa eu dar. Tchau pra mim. Aí, já começa o... Deus te abençoe, Ana Vivian, Vitória. Eu tava aqui escondida. Tá lá dentro, lá, ó. Vem baixo. Deixa eu mostrar ela. Ah, mas eu acho que ela não vai aparecer, não. Ó, tô chegando. Tá com a câmera ainda, ó. Ó, a outra deitada aqui, ó. Deixa eu abençoe pra vocês. A Ana Vitória tava dobrando roupa agora, né? Fica com Deus. Fica com Deus. Então, você fica com Deus. É com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe também. Deus abençoe também. Tudo bem. Fica com Deus. É com Deus. E acabamos de chegar aqui, pessoal E aí, Rony, a porta é trancada? Tá Aqui, ó Juju veio de topo E aí, Juju, te abençoe Qual chave que é agora, hein, Rony? Aí, Luiz, também tá aqui, ó E aí, Luiz, boa noite Boa noite Oi Oi Tá gravando? Tô Oi, galerinha, tudo bem com vocês? E aí, Juju? Eu também quero saber como é que vocês estão Olha só, Juju, gente, tá animada, hein Tá esperando o Paulinho, né, pra fazer o frevo, né, Juju? Hã? Tá? Sim Chegamos aqui já, pessoal Ela tá mostrando a casa pra nós, né? E aí, Marcelo? E aí? Já cumprimentamos, já chegamos aqui dentro, já conhecemos um pouco Tá aqui, gente, ó É bem grandão Tá ficando chique Já com os vidros, né? E aí, gente, como vocês estão? Ah, estão tudo bem, graças a Deus Vocês viram que veio aqui visitar nós? Vocês viram só? Não, sim, aqui, né? Hoje vai marcar a toda cidade Aqui, o meu caso É mais perto? E aqui é muito que eu tô perguntando, né? Você é mais longe Você é mais perto? Eu sou Você vai medir Depois fala pra eles? Então vai Medir Eu quero saber também se me fala Tá É medir, é medir, né? É É Medir Ronier Pegou o arroz lá no porta-malas Pega a chave do seu pai Arroz, a carne, né? Você tem Tá apresentando aqui a casa Aqui, ó E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem, graças a Deus? Vocês viram quem apareceu por aqui? Finalmente, né? Finalmente Graças a Deus, eu sei Demoramos, mas chegamos Eu vou te dar uma olhadinha lá no... Eu dei um tapinho verdinho Aí a Adriana voltou E o áudio, eu entendi Um cem metro, vira a direita Aí eu tinha voltado e o áudio Não é Adriana, não, Juju? Pra proca aí, ó Quase Dá pra proca Aí eu voltei Eu continuo lá E eu falei Não, né? Que amor, tá Aí você vai Aí você vai Eu falo assim Nas áreas também Depois tem que ter a altura Com a queda, né? Aí já aumenta E já Ó, então Achei que era mais baixo É Fechadinho, latradinho, né? É latradinho lá em cima Lá com poeira O passarinho vai entrar Bom demais A gente quase se perdeu Quase Sorte que minha mãe voltou o áudio Estudando os áudios que a Bia mandou, né? É o estilingue É o estilingue Sobe, 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 sobe Vai subir Vira, pega o povo A garota é o estilingue O estilingue é que é assim, ó Mas eu já deu Mas eu vou virar pro errado Deu pra entender Não, porque minha mãe tava soltando o áudio lá da frente Aí nós fomos errados Mas chegou certinho Depois ele deu ré e voltou No estilingue você vai pegar a esquerda Não, não é? Não, não é? Tem arroz Tem arroz Eu vou lá ajudar ele Carne Ela falou a carne também, ronier Falou Eu vou lá Ajudar o C tem mais corte lá, né? Pra trazer Vou lá Aqui a carne, ó Cadê? Caralho Carne? Aqui Cadê? Você é tomate? É, tomate Parece carne Não, mãe Ela tá muito tomate Deu, mãe Que chegou o bar Olha só Eu tava aqui pôndo a casa Já, ó Eu não olhei Agora nós temos duas casas pra cuidar Duas casas, tá vendo? Duas casas Pois é É, aí você faz mil reais de compra lá E rio aqui Não, a compra não é a compra Ela zela, amiga, é difícil Zela Você cuidar Olha, eu tô andando numa roda só É verdade É, menino Que tem um senhor Vou mostrar o resto desse olhinho, né? Vamos lá Vamos lá Vai lá apresentar a sua sogra Do pessoal Pessoal, olha quem esteve aqui Falei pra vocês que ia ter A menina aqui, ó A menina aqui Tá gravando Já cumprimentamos todo mundo Ela chegou e já cumprimentou todo mundo E depois que a gente foi gravar Tá quente ainda Tá Mas tá quente ainda É, do almoço ainda? É, do almoço E tá quente até agora? É, tá quente até a canela É Bom, né? Bom que Digo, quem tinha comida Marcelo, pra quem não conhece Eu tô 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 falando aqui no canal Pra quem não conhece, entendeu? A minha sogra A minha sogrinha, ó Pra quem não conhece Todo mundo reunido aqui, ó Minha cunhada, o Luiz E a tia Sheila Ela não é muito, assim, de aparecer, não Mas parece Não é parecida, hein, igual eu, não, né? Eu sou parecida A Adriana é parecida Bora fazer o jogo, então? Bora Então vamos A Adriana já tá arrumando a lenha, papo, já O 35? Ligar o 35, né, Fabiano? Vou ligar o bruto aqui Tem duas caixas de piso lá de chá Nós tá Nós tá Nós tá o movimento hoje, né? Pois é, lá Vou colocar até o piso agora, né? É bruto Isso ainda não, Fabiano Pra coisar no pé, não Não, isso aqui vai quebrar no pé Não, não Quebrar o pézinho, velho, hein, pessoal Tem mais nada, hein? Não tem E os meninos tá aqui, ó Eu vou ajudar elas aqui já Companheira, né? Nós duas Filme forte Filme forte Não é na areia, não é na arueira É na arueira Não é prega na areia, não Olha, Lini, olha Lini, tá na caia ali Vai temperar já? Ah, vou deixar pra Pegar a temperar É Ó, deixar pra você temperar, Alia Eu? Vou deixar pra dele Eu tempero Não tem medo não Preciso de ajuda aí, Fabiano? Chamou o Ronis, parece? Uai, chamou o profissional Pois é, uai Você tem dor de fogão Muitos anos É... Aí sim, hein? Agora rapidinho nós faz a comida Eu faço uns coca aqui, Alia Grita socorro, hein? Vixi, esquenta mesmo Não tem rio Não, já tem braço já, né? Olha lá Tem braço já lá pro almoço Já vai cedo o dia inteiro O Ronis com o meu canjinho? Tem canjinho que eu lavar também E olha só, pessoal Chegou o... O seguidor nosso aqui também, né? É... O Adilson é o Marlene Marlene E o Adilson O Adilson, o Adilson tá ali fora Eu queria pegar o alho no canjinho Boa noite, tudo bom, Aline? Boa noite Tudo O Adilson O Adilson conhece todo mundo? Conheço, mas não conhece ele Você não conhece ele ainda É, uai Ele sabe de tudo Você acha de tudo? Ó Isso, já faz Ó Temperando aqui a carne Temperando a carne já, né? Já E eles já estão aqui, ó Já preparando a janta Agora eu tô procurando o meu arroz Porque o pão tá bruto aqui É Só lá em jantapia Só lá em jantapia Aqui, ó A carne Temperou, mãe? Tá Sobrou pra senhora, né? Não como não Era eu Aí depois eu falei que era a tia Alha E a tia Alha falou que era a minha mãe Aí você ficou salgada Fala que foi a Alha Depois Eu faço arroz Ela fez a carne É E naquilo chega mais cedo, Alha Mas não deu certo Né? Deixa eu botar aqui lá já Não, mas não Tudo certo Mesmo no próximo semana Provavelmente vai estar aqui Aí vocês Ó Vai ter mais oportunidades, né? Eu acho que no sábado Nós temos um No culto pra mais de, né? Tem Lá no barco Lá no barco É o culto domiciliar Lá perto mesmo de casa mesmo Ah, tá Domiciliar Aí nós vamos estar lá Fazendo o culto, né? Mas, e... Vamos dar nós Cobra que agora Só pra mim Aí tem o xilingue Será que é certo dessa vez? Aí tem o xilingue Tem o salve, salve, salve Será que meu pai agora dá conta De chegar aqui? Tá Tem o áudio, né? Tem tal Pessoal, pode sair do áudio Pessoal, pode sair do áudio Pessoal, chega no lugar Que eu dou áudio É Ai, ai Tudo no preparo Já É Agora só falta picar os tomates lá E fazer a... Não, já tá bom já A vinagrete Minha mãe tá aqui, gente Ó, já pincando o tomate Eu falei que eu ia picar Mas ela quis picar Pintinho aqui, piqui Ela gosta de picar o tomate, né? É Os meninos Não colocou aqui, ó Tá Ficou E o Rony era atrás E a cor, né? É Vai combinar, né? Que assim, roça, né? Tem que ser assim Dessa cor Puxado pra Poxa Igual aí em casa Meu pai queria colocar azul, né? É É Porque era o sonho do meu pai, gente Ter as venezianas Era um pouco mais escura Tem pessoal lá da conversa ali, né? Tá Tá todo mundo reunido ali Conversando Colocando o papo em dia, ó Agora Finalizar aqui a... Tá limpa, tá pronto Com a vinagrete E daqui a pouco tá pronto lá fora, né? A comida, o arroz, a carne A pedim tá pronto Porque é um fogão de lenha, né? Bruto demais Nossa, se não Se não ficar velha, ele queima É, queima a comida Comido bem Mas tá cansado? Cansou já? Você tá brincando de pique-esconde, né? Tá brincando? Não Fiquei com toda a cebola aqui, ó Tem uma cebola e um pouquinho só De outra, né? Uma cabeça E mais um pouquinho Nem cheiro de semeia O pessoal tá conversando lá com ela Tá animado Olha Pra quem me conhece Sabe que eu não gosto de cebola Nem crua, nem cozida, nem assada, nem frita Mas assim, gente Eu aprendi a gostar Fica perfeito No meio do tomate Fica outra coisa Mas tem que ser bem picadinho, né? Foi muito bom assim, ó Aprendi a comer A primeira vez que eu comi Foi só pra poder experimentar Porque todo mundo ali falando que tava bom Aí eu tive a curiosidade, né? Pra poder experimentar Experimentei Voltei lá E foi umas três vezes De novo Pra poder comer Bom demais Tá bom, né, Aline? Uhum Tá cheiroso, hein? Tá Tá E aí, amor? Gostoso? Boa Bom demais Belejando com o Paulinho Ele quer brincar Ele quer brincar, não quer comer não Essa vai pra pá Parece que agora é a hora O pessoal fica até caladinho Mas calado, concentrado Agora é hora do silêncio Hora do silêncio? Júlio, você vai ao jantar hoje? Vai jantar pra ti? Vai? O que você fez? Arroz tomado Ih, Dano Marlene tá aqui, ó Firme e forte Tomar de arroz Jantando Então vamos jantar Tomar de arroz 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 Aqui, Rejane Só esse arroz, Rejane Arribando aqui Lois, eu não como nada, né? Eu como carne, como verdura Não como nada Só esse aqui, arroz e peijão Eu já tô devagar, quase parado Ultimamente tô comendo igual E Juju, o Juju quer tomate? Não quer? Não como nada Quer? Tem gozinha Comendo um pouco Quer carnígio? Hum, bom, hein? Eu entendi que ela tá Diferente Diferente Arroz e tomate Então vamos, né? Chegar firme Chegar chegando Chegar chegando Fazer raça depois E agora embora, né? A luz Tá longe Marcelo, segura a cadeira Você vai ter que comer uns frangos Mais frangos Ó, Rejane Cadê os frangos? Pra vocês correm atrás Voou nada? Não vou correr atrás da galinha É? Aí foi um Pegou Chega lá Tá cedo Tá cedo Vai, Tadjica Eu sou o primeiro Nossa Está cheio demais É bom que daqui pra lá Daqui pra sua casa é pior que lá Vê lá pra sua casa Deus abençoe Vai com Deus É, vai queimar Vai queimar Vai marcar com os quilômetros d'água Aqui lá É Deus abençoe Vai com Deus Deus abençoe Vai com Deus Ah, é esse que o Fabiano tava falando aqui Já estamos indo, pessoal Ó, despedindo de todo mundo Já Chegar em casa agora, né? É É É vizinhos? É Ah, pensei que morava na cidade Não Nós estamos indo ao sítio também Só Ó Pode mais Só que a gente mediu Eu esqueci 15 Não, né? O quê? É que lá? É, 15 15 Daqui até lá 15 Hoje, vamos ver Vamos ver quantos quilômetros daqui Até lá em casa Vamos ver se é mais perto do que lá No Flávio, né? Eu acho que é mais perto do que lá Eu acho que é mais perto, hein? Eu acho que vai ser quase a mesma coisa, sabe? É É, tem um lugar mais perto ali, Tiália Tem um lugar mais perto Que não passa muito É Anda menos na rodovia, naquelas partes Aquelas curvas Anda menos em curva Mas é terra Mas terra É Estrada boa Estrada boa Estrada boa Estrada boa Pois é, pessoal Vamos chegar em casa Agora vai deixar de dormir lá, né? Uma bênção estar aqui com o pessoal aqui, né? Abenhecemos os inscritos hoje Ficou um prazer É nosso Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês também Viva, Lio, Fabiano Deus abençoe nós todos, né? Amém Boa sorte, hein? Que Deus te abençoe aí Nessa nova caminhada Nessa nova jornada E aí Nossa, parabéns Obrigado Estamos juntos Você tem Didi aí, né? Agora É pra conhecer melhor, né? Pulou feito pipoca lá Pra pegar Didi aí, tá certo É importante que eu pego, né? É um presente É só o começo, né, Fui? Muita coisa boa Ô, Didi, se você for desmachar Que você chama lá, ela corre aqui Aham Vai atrás de um frango? Eu precisava de um carro Não, vai precisar de um carro Mas tem que mexer na casa Com a treine de frango, né? Dá que mexer na casa Que eu sei, já Eu acho que eu vou mexer na casa No meio desse campeão Acho que é o frango fazendo Ficão de lenha É, só pode, né? Eu acho que pode me mandar De comer um canela amarela E tirar Acho que é, também Esse é o leite Esses dias de menino Calma, vai trocar Não vai chamar o sábio Pra subir Vai, é meu forte Meu forte Vai, vai Agilidade é comigo Bora Já chegamos em casa O Paulinho tá aqui, ó Já no sofá Ai, gente Até parece que não vai tomar um banzinho, né? O Paulinho Brincou até E o Paulinho Tem que tomar um banzinho antes de Ficar a cama, né? Ai, ai Puxilada boa no carro É, eu também dormi Deixar as coisas aqui Não sei Aqui, ó Minha mala Ai, que sono É longe, né? É Ai, mas tá bom E meu pai esqueceu de zerar lá, hein? É, mas o Dois quilômetros O Fabiano Ele deu Oitenta e quatro Parece que quase São oitocentos aí, mãe Oitenta e quatro quilômetros O Fabiano Falou que deu, né? Talvez ele me viu Mas a gente veio por dentro, né? Outra estrada Mais perto É Meu pai chegou aqui, ó E aí, pessoal? Chegamos em casa Hoje estreamos O novo celular De um jeito Bom, né? É Gravamos bastante Hoje lá Gravamos Estreamos E vai ser legal mesmo, né? A câmera é boa Tem mais e melhor aí, eu acho Eu também acho É isso aí, né? É graça Nós chegamos em paz, né? Temos bem Graça Temos bem Com sono Cansado Eu acho que deu uma alertada aqui agora Deu, né? Tá, né? Deu Ai, ai Agora tomamos um banho Como diz minha mãe Descansar, beleza? Descansar, beleza, né? Quanto dia É Vai dar renovada amanhã Se Deus quiser Amanhã domingão Tomamos banho no Paulinho, né? Tomamos banho, né? Também, né, gente? É Tem que tomar banho aqui E aí, mulher Vem dormir, né? Rapaz Só meu pai mesmo que não vem dormindo, né? Eu não tenho medo Com sono eu tô Mas pode dormir, né? Então Não dá certo, né? E eu vou lhe arrumar uma mangueira Que tem com vazamento Água ali E aí, então, pessoal Vamos estar ficando por aqui Espero que todos tenham gostado do vídeo, né? Um vídeo de se preparar Da última hora, né, Vila? Foi Era pra ter sido de outro jeito, né? A gente tava gravando um vídeo no fogão de leia Com almoço pra vocês aí verem Eu ia preparar uma carne ao molho de batata Pra gente comer hoje Não vai estar esperando Não vai estar esperando esse... Tem mais oportunidade, né? Tem Essa receita Manhã? É, mas falta a oportunidade também Sim, eu nunca imaginaria, né? De ir lá hoje, né? Visitar o cinto de minha irmã, né? É Nunca imaginaria que nós iríamos Tão rápido, né? Que, né? Nosso plano não era de ir lá, né? É hoje Hoje Igual a palavra de Deus fala, né? Nós fizemos os planos Mas quem dava Última palavra é Deus É de Deus Os não fatigais, né? Que tudo no tempo de Deus É Por isso que nós já não podemos fatigar, né? É verdade Que tudo tá no tempo de Deus Na hora de Deus Ninguém imaginaria que nós iríamos lá hoje É Pelo menos todos lá, né? Durante o dia, né? É A gente ia em breve, né? Vamos lá A gente chamar a gente A gente até ia lá Mas só que a gente não sabia quando, né? Certinho Tinha que ser em um final de semana, né? Que a gente sempre fica lá No final de semana É isso aí, gente Nós estamos finalizando agora O Daniel tomou um banho O Paulo tomou um banho Pra deitar de lá Descansando a beleza E agora nós vamos descansar a beleza também Também Tomar um banho também Pra descansar, né? E espero todos Que tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Abençoada aí Tá aí Pra conhecer o canal É de graça É de graça E foi na leste O canal Espero todos Que tenham gostado desse vídeo Com todos com Deus Um super abraço E até o próximo vídeo É isso aí, pessoal Fiquem todos com Deus Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau, pessoal Fiquem com Deus Tchau, pessoal Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau